Nossa, você é da Rússia? Você precisa conhecer a nossa Rússia Brasileira. Tantas vezes eu já ouvi falar sobre isso e hoje vou conhecer. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda português. E sim, desde minha primeira conversa com os brasileiros, eu sempre ouço isso, sobre o Paraná é a Rússia Brasileira. E claro que isso foi muito surpreendente para mim porque, tipo, no Brasil tem a Rússia, eles chamam Rússia, o que está acontecendo? Por que Paraná? Por que não é Maranhão? Por que não é Amazônia? Por que não iria ao Vente do Sul? Por Paraná, Paraná. Vamos descobrir? Só antes de começar, uma coisa muito importante. Inscreva-se no meu canal, dá like para esse vídeo e ative o sininho para não perdermos outros vídeos novos, ótimos. Se inscreveu, vamos começar. Por que nada, precisa começar para descobrir o que é isso, Paraná, por que Paraná? Rap, provavelmente. Vocês mandaram-me vídeo-chama como o Paraná se tornou a Rússia Brasileira. Se você estava vivendo na internet em 2012, você sabe que esse foi um dos anos mais felizes da internet brasileira. 2012, 2013, né? Por ali. Depois disso, meu amigo, só problematização, discussão e... Banheira de Nutella. Ai, ai, ai! E em... Precisa limpar os olhos agora, depois disso, por favor, gente, não faz isso comigo mais. 2012 foi quando surgiu, no não salvo, o termo Rússia Brasileira. Esse termo que é usado até hoje, né, com muito orgulho. E surgiu num post da bêbada charmosa de Curitiba, que você deve lembrar. E você deve estar se perguntando por que é Rússia Brasileira, né? É da Rússia que vem os vídeos mais bizarros do mundo, todo mundo sabe disso. E eu até... Eu só concordo, você sabe o quê? E eu vou falar para vocês com grande orgulho que tudo na Rússia, as pessoas sabem isso também. Ninguém vai ficar ofendido, ninguém vai ficar ofendido. Se você vai falar isso para os russos, isso é alguma parte de charme do nosso país, sim, né? As pessoas gostam de gravar o tudo que está acontecendo. E, às vezes, lá, assim, acontecendo coisas interessantes. Andei pesquisando para entender por que os vídeos mais bizarros do mundo vêm da Rússia. E eu descobri que eles têm uma coisa lá chamada... Como é o nome? Vodka. E aqui no Brasil... Sid Sid, Sid, Sid é o nome dele, sim, certinho. Mais uma pessoa foi enganhada. Quanto tempo mais vai existir esse mito, essa lenda que os russos bebem muita vodka? Eu não sei, não sei, gente. Quem é essas pessoas? Quem enganhou os brasileiros? Mas eu não vou dar em ganhar, meus seguidores, nunca. Vocês são todos meninos e meninas de nota 10. Então, se você quer saber qual bebida alcoagólica realmente mais popular na Rússia, o que os russos bebem, né? Escreva isso nos comentários. Eu posso fazer um dia vídeo sobre isso para vocês. Por muitos anos, a internet girou em torno de Caruaru. Tudo parecia o que acontecia em Caruaru. Até que 2012 começou a onda do Paraná. Uma onda que parece que não tem fim. Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Vai chorar aqui? Eu vou chorar. Eu chorei bastante. Ela é muito fofa. Por isso que a gente começou a chamar o Paraná de Rússia brasileira. E não é à toa, né? Acontecem coisas estranhas. Vocês devem lembrar no interior do Paraná, quando, por exemplo, choveu aranha. Choveu aranha, cara. Para isso, é sério? Se não, é falta... Mantagem ou alguma coisa assim? Não, não, não. Isso não tem até na Rússia. A gente tem aranhas, mas chuva das aranhas, não. Não, mas isso aqui é ignorância. Ok, nem todo mundo tem medo de aranha, apesar de elas estarem... De qualquer jeito, eu até não tenho medo das aranhas, mas eu tenho medo das aranhas, né? Caindo no céu... É, na Rússia tem urso. Tem. Mas, meu amigo, no Paraná tem abelha. Qual é a quantidade de abelhas? Ai... Ai... Não é só abelha, não. Também tem cabra que odeia visita íntima no presídio. Nossa, os cabras são muitas loucas. O medo das cabras, eu tenho. Sim! Eles sempre fazem isso. Caramba! Não, essa foi forte. Protetor. Ou seja, a Rússia brasileira é mais do que um estado. É um país dentro do Brasil. Um país que possui a sua própria língua. Legal. Bem louco. Empolgante. Essa palavra eu nunca nisso. Depois de tantas publicações do Nonsal usando o termo Rússia brasileira, não é que os jornais também começaram a usar G1, UOL, Terra? Todo mundo começou a usar o termo Rússia brasileira por aí. E você deve estar se perguntando, ai, na minha cidade também acontece muita coisa estranha. Ai, aqui não sei o que. Ai, minha vizinha uma vez tropeçou no... Não sei. Ele é engraçado mesmo. Mas será que o ladrão na sua cidade usa uma bazuca pra fazer assalto? Acho que não, né? Ou será que na sua cidade o ladrão, quando vai fazer um assalto, no meio do assalto ele acaba parando pra pintar o cabelo? Nas sequências imagens... Parar de roubar loja para pintar os cabelos. Imagens mostram o ladrão acendendo a luz. Ele coloca a luz... Nossa, que esperto, que prático. Por que não? Ao menos uma razão. Armelos uma razão. Por que não? Não tem ninguém. Não tem pressa. Tem tempo. Tem luz. Tem elementos. Você vai pintar os cabelos. Não vai... Ninguém ter a conhecer. Depois desse processo, né? Isso eu preciso mostrar para os meus amigos russos. A maioria das cidades cachorros amamentam um tatuço. Provavelmente não, né? E quando você liga no jornal regional, o teu apresentador, o âncora da tua cidade, ele mata uma mosca com chute? Marilu, tem uma... Olha o helicóptero. O que está aqui dentro? Helicóptero. Olha o que? Olha o bicho aqui. Ha! 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 Eu ainda não tenho sido convincente o suficiente para você entender o quanto o Paraná é um lugar esquisito. O transporte deles é um pneu. Pneu? Ah, pneu? Ha! Pneu. Ha! Não quero ficar estranha, mas eu fiz isso e foi muito engraçado. Seja muito cuidada. Ha! Seja muito cuidada. Não repete depois de mim. Mas eu posso falar que foi muito engraçado. Sim, eu fiz isso com os meus amigos quando eu era adolescente. Isso não é estranho, né? Sim, exato, sim. Ha! 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 E quando você percebe que a tua testa é grande, o que que tu faz? Você muda o corte de cabelo? Ou... O que que uma pessoa faz quando percebe que a testa é grande? Põe um boné ou um tatu... É, eu tô de boné. Ou você tatuia o símbolo do seu time de futebol na testa. Porque claramente vai disfarçar muito mais do que ninguém vai olhar. Ah, aqui eu tinha essa testona enorme, eu pensei, eu fazia alguma coisa, né, do PC, sei lá. Ha! 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 Eu nunca gostei, né? Eu não sei se ficou bonito, né? Eu não sei se ficou bonito, né? Eu não sei se ficou bonito, mas ficou melhor que eu tava. Ha! Eu não sei se ficou bonito, né? Eu nasci com essa testona enorme e agora ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Eu não sei se ficou bonito, mas ficou melhor que eu tava. Não, meu amigo, isso acontece no Paraná, o Paraná tem alguma coisa errada. O Paraná, os caras pegam a mãe e transportam a mãe dentro do porta-malas. Polícia flagra o motorista levando mãe em porta-malas em heredofia no Paraná. Como? Por quê? O teu avô no Paraná, o teu avô ele faz a própria cirurgia usando um estilete. Cansado de esperar pelos os homens se motila ao tentar outra cirurgia. Tá errado, tem alguma coisa errada nesse país aí. É... Eu não sei explicar pra vocês. Porque lá o teu vizinho pode ter 11 tigres no quintal da casa dele. Eu não tive nem um pouco de medo das minhas filhas conviver com esses animais. Tem que existir... Por que não? Proprio zoológico. Respeito e amor. Que daí os animais vão também respeitar vocês e vão amar vocês. Mas felizmente é claro que tudo da Gotham City possui o seu Batman. O Paraná possui o seu grande super-herói. Um homem centrado, um homem coerente, um homem calmo, um homem que sabe que... Eu já estou ansiosa, tem algum Batman lá? O que é? O que é? O que é? O que é? O que o casino está dentro do Monza é pra consumo próprio dele! É mentira dele... Ele é um gozador, eu fumava um massa por dia, empartei... Imagina ele fumando toda essa porcaria... Ainda mais cigarro do Paraguai. Imagina ele fumando toda essa porcaria do baguai. É corruptor de menor, né? Porque tá usando menores, entre aspas, inocentes, né? Porque de inocente, esses dois forminhas de fazer capeta não tem nada. E por que não dar uma cheirada no pó e chamar o traficante pra porrada? É o Paraná. Eu purei ali com canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Ele pode... Eu tô chapado até agora. E ele é do palícia. Nossa, meu Deus do céu. Pode vir buscar, tem quatro tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então... E o número três foi de algum lugar, né? A droga tá à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar. Mas não vem porque é cagão. Todo traficante é cagão, sem exceção. Eu poderia falar aqui do meu país favorito durante dias, sem parar. Eu adoro o Paraná, aqui que é um lugar maravilhoso, mas o porquê não, o Salvo deve muito ao Paraná. Essa fábrica de confusões e loucuras e gente maluca e cagadas e... Cagadas é melhor não falar, né? Eu nunca conheço essa palavra. Se vocês podem me explicar nos comentários, vai ser ótimo. Parece que palavra não e muita que eu posso falar em todos os lugares abertos. É, tá ótimo. Foi ruim? Foi ótimo. Nunca vi esse vídeo antes. Se a gente vai procurar algum lugar nesse planeta que vai ser, tipo, filial da Rússia, eu vou fazer inauguração para o Paraná com o meu grande prazer e minha grande honra. Porque, gente, grandes beijos pra todo mundo do Paraná. Foi ótimo. Agora deixa o like para esse vídeo e vamos nos encontrar no próximo. Beijo no coração e tchau, tchau.